Bom, agora mais uma questão aí clássica, que é a questão de equilíbrio do ponto material. Essa questão vai dizer basicamente que um bloco homogêneo de massa M, suspenso por três cordas ideais, inestensíveis e de massas presíveis, A, B e C, está em equilíbrio estático, conforme mostrado na figura a seguir, que eu já mostrei para vocês. Sabe-se que, aí tem uns dados aqui que eu já venho dar uma olhada com calma. Considerando que o sistema atende às condições de equilíbrio estático, o valor do volume em metro cúbico do bloco de massa M, em mão, deve ser D. Então, vamos dar uma olhada aqui na figura. Aí a figura está aqui. Então, a gente tem uma corda A, uma corda B e uma corda C. E tem um bloco aí que tem equilíbrio. Então, esse sistema todo está em equilíbrio. Vamos pegar os dados agora da página anterior. Então, aqui a gente percebe que, nessa primeira informação, ele diz que na corda A temos uma tração de 80 raiz de 3. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tração de 80 raiz de 3 nêutons. Na segunda informação, ele diz que na corda B a gente tem uma tração de 80 nêutons. Bora lá. Aqui temos 80 nêutons de tração. E ele quer saber qual é o volume desse bloco aqui. Então, vamos trabalhar com algumas coisas primeiro. Se a gente pensar no bloco, o bloco está em equilíbrio. Quais são as forças que atuam no bloco? A gente tem o peso do bloco e a gente tem essa tração da corda C para cima. Como esse corpo está em equilíbrio, as duas têm que se anular. Elas têm que ter módulos iguais, uma vez que a resultante tem que ser zero para estar em equilíbrio. Tudo bem? Bom, agora a gente também pode pensar nesse nó aqui, que é o encontro dessas três trações. As trações são como eu vou indicar aqui na figura. TB, TA e TC. E aí, como esse sistema todo está em equilíbrio, esse nó também está em equilíbrio, a gente pode resolver esse probleminha para encontrar, tendo TA e TB, a gente encontra TC. E encontrando TC, a gente tem o peso desse bloco. Por que isso é relevante? Porque é com o peso do bloco, depois a gente faz o cálculo da densidade, que foi dado lá. Já mostro para vocês. E achamos o volume desse bloco para terminar a questão. Gente, a maneira de resolver isso daqui, são várias. Você pode montar várias maneiras de decomposição vetorial, entre outras coisas. Eu vou trabalhar com aquele teorema, o pessoal aqui no cursinho do Trial adora, que é o teorema de Lami para três vetores em equilíbrio. Então, o vetor A que está oposto a um ângulo alfa, o vetor B que está oposto a um ângulo beta e o vetor C que está oposto a um ângulo gama. Alfa mais beta mais gama dá 360 graus. Então, isso aqui é basicamente a versão do teorema dos senos, da lei dos senos aqui para vetores. Então, a gente pode dizer que A sobre o seno de alfa é igual a B, se vem em equilíbrio, né? Sobre o seno de beta é igual a C sobre o seno de gama. Tá? É a versão da lei dos senos aí para vetores. E no caso, como a gente tem equilíbrio, a gente vai fazer exatamente isso, tá gente? Então, eu vou trabalhar só com esses dois vetores que eu vou desenhar aqui. Tá? O outro eu vou fazer pontilhado porque eu não vou trabalhar com ele. Esse vetor aqui que é o TB, ele vale 80. E esse aqui vale TC, tá? Então, o que eu vou precisar? Eu vou colocar todos os ângulos, acho que eu vou até fazer aqui, mas eu não vou usar essa outra tração. Vamos colocar todos os ângulos aqui segundo a figura. Bom, se aqui é 60 e aqui é 30, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Agora, vamos trabalhar com essa parte aqui de baixo, né? Aqui tem que ser 30 graus, né? Segundo a figura ali, alternos internos. E aqui embaixo é mais 90, então esse ângulo todo é 120 graus. Tá? E a gente também tira que esse aqui é 120 e ali é 90. Já foram ok. É 210 graus. Esse outro ângulo aqui, ops, fiz uma caca. Vou fazer de novo. Apagar, o que eu acabei de fazer, e escrever de novo. Retinho, né? O professor de física desenha as coisas. Então, aqui é 80, aqui é 80 raio de 3, aqui é TC. E os ângulos são tais, que aqui é 90 graus, aqui é 120, e aqui é 150 graus. Tá? Então, aplicando aí, porque é uma das versões aí do... da lei de Lamy, né? Do teorema de Lamy, a gente pode, por exemplo, tirar aqui 80 sobre o seno de 150. Tem que ser igual a TC sobre o seno de 90. Tá? Então, isso vai ficar 80 sobre... Seno de 150, tá? Faz aí a simetria. É a mesma coisa que o seno de 30, que é 1.5. E igual a TC, seno de 90 é 1. A gente tira aí, finalmente, que TC é 80 por 1.5, 160 N. Tá? Então, beleza. Se TC é 160 N, o peso também é 160 N. Tá? Voltar um pouquinho aqui para ver os dados da questão. A questão fala para a gente considerar a gravidade igual a 10. Então, se o peso é 160 e a gravidade é 10, daqui a gente tira aqui a massa é 16 quilos. Fechou? Bom, vamos voltar. Aí a gente vai usar essa terceira informação aqui que a gente não tinha usado ainda. O material do corpo é construído, do que o corpo é construído, tem densidade igual a 8 gramas por sentido público, né? Passando para o sistema internacional, oito mil quilogramas por metro por. O exercício que é que a gente acha é o volume. Então, agora, no caso do corpo, a gente vai fazer a densidade do corpo e a massa do corpo pelo volume do corpo. A densidade, oito mil, nossa unidade do sistema internacional, a massa a gente descobriu lá atrás, né, gente? Que é dezesseis. E vamos achar o volume do corpo. Tá? Então, o volume do corpo vai ser simplesmente dezesseis dividido por oito mil. O que é? Dezesseis por oito vai dar dois vezes dez a menos três. Tá? Essa, esse é o volume desse corpo. E olhando as alternativas, a gente marca a letra A. E olhando as alternativas,